Muito bonito este sol aqui, Sunset no Porto Santo, espetacular, veja lá, bonito, sol aqui a baixar, passar aquelas nuvens, lá está baixando, veja lá como está, espetacular, vale a pena ver, um vídeo aqui muito especial, desde a ilha do Porto Santo, veja lá, muito bonito, lá vem o solzinho para nós outra vez. Espero dar claro este vídeo, realmente espero que gostem, aqui temos as crianças a brincar, estão a fazer um pequeno barulho, mas a gente entende, são crianças, são jovens, e portanto estamos a querer uma desculpa ao pessoal, mas realmente vale a pena ver, a imagem é impressionante, muito bonito, era bem isto, espetam. O que é que é que é a ilha do Porto Santo? Estou realmente a comida dura das flores, vejam lá este vídeo espetacular sobre o sol a se pôr, e temos que ser até amanhã, agradecer a Deus por mais termos muita saúde, e nos dar muita saúde, e nos darem muitas alegrias, coração, e que estas saudades no momento deste vídeo, ajudem a matar a saudade de todos, como bem haja, tenho que falar um bocinho baixinho porque temos pessoas aqui, não estou só, mas realmente vale a pena ver com as belezas da nossa... E aqui temos alguns jovens a ver também, e claro que estão a fazer um barulho, existe aqui um balouço, e como pode ver aqui, o mirador das flores, onde nós estamos no Porto Santo, realmente é espetacular, vejam lá, um lindo projeto, e criar paisagens para nós vermos, e eu sozinho aqui a nos deixar por hoje, e lá vai ela. Espetáculo. Não há palavras que diga. Todos os seres humanos são projetos de Deus, e para todos sabemos que, de uma forma ou outra, há coisas incríveis na nossa vida, e todos nós desejamos ser um pouco felizes, e às vezes apreciar um pouco mais da natureza, daquilo que nos leva a ser quem somos, e transmitir as palavras de apreço e carinho para todos. Lembrar que Deus criou o mundo, criou todos nós, e nós fazemos parte do seu projeto, a sua ambição, que é um momento mais que nós queremos a felicidade. Estas imagens são impressionantes. Pronto, aí está o sol a despedir de nós por hoje. Amanhã é mais um dia, se Deus quiser. E para todos os seres humanos já há muito, muita saúde, mas esta beleza não há palavras que digam, não há palavras que descrevam. E lá se vai o sol, nos despedindo de nós, até amanhã, se Deus quiser. E que Deus abençoe a toda a gente, e que dê-vos muita, muita saúde, e desde aqui do Porto Santo, lançar o convite para todas vós virem, para todas vós virem cá. Se não saberem como é que a visitar o Porto Santo, só basta escrever na www.lidotouros.com e subscrevam a nossa página no Facebook, e também no canal do Youtube, e também na página Google, e ajude-nos a nós a ajudar a fazer pessoas felizes e criar muitas saudades por tudo. Aí eu sozinho vai embora. Espetacular, lindo mesmo. É só, é só que eu nem vergonha, tem que ir embora, eu não tenho ideia. Espetacular. É... Ba, tem lavar a sua saúde. Não tem minha vontade ainda. Tem. Tem que ir embora. Tchau, tchau.